Você já olhou para sua cozinha e percebeu que o espaço simplesmente não é o suficiente para acomodar seus utensílios domésticos nem seus mantimentos? Ou talvez as cores que você escolheu para a geladeira e o fogão, não combinam com seu armário? Eu sei o quanto isso pode incomodar, ainda mais se estamos fazendo uma reforma na casa, mas a cozinha precisa daquele toque especial pra ficar do nosso jeitinho. Então se você parou neste vídeo é porque está passando por isso, e deseja mudar a cara da sua cozinha. Deixando linda, e com um amplo espaço. Fica comigo até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe. Nós da equipe Mulher Brasil, vamos revelar os top 3 melhores armários de cozinha, mais vendidos e bem avaliados, por consumidores reais. Estes armários de cozinha completa, vão trazer modernidade, beleza e qualidade para sua casa. Confira seguir os principais diferenciais desta modulação da linha Hans da Madeza. Com 4,5 de 5 estrelas, com ótimas avaliações pelo consumidor final. Oi, eu sou a Natália, especialista em produto da Madeza Móveis, e hoje eu vou mostrar tudo o que você quer saber sobre a Cozinha Completa Himes. A Cozinha Completa Himes conta com um design muito moderno, o que a deixa com um visual jovem e sofisticado. O acabamento dela é feito com um processo de pintura poliéster ecológica, de alta resistência, o que conserva a beleza da cozinha por muito mais tempo. A pintura poliéster preta também traz uma textura muito interessante, com acabamento amadeirado. E se você preferir, também temos na versão branca. Os puxadores embutidos em alumínio na cor marrom ajudam a trazer esse visual retrô tão especial da Himes. Os pés da mesma cor e em madeira maciça são o grande diferencial dessa cozinha, com um design que traz o melhor das tendências mundiais. A Himes conta com um excelente espaço interno, ótimo para a organização dos seus mantimentos, pratos e panelas. Ela também é totalmente modulável, ou seja, você pode montá-la como quiser ou melhor se encaixar no seu espaço. O armário aéreo tem um detalhe muito especial. As portas de correr são feitas em vidro reflexo, material que pode refletir o ambiente quando tiver muita luz ou mostrar o interior do móvel quando pouco iluminado. A cozinha completa Emily se destaca por ser compacta e superprática para o dia-a-dia. Seu espaço interno é muito bem distribuído, e o amadeirado combina com ambientes modernos ou clássicos. É uma cozinha no estilo americana, similar a uma cozinha pequena planejada. Possui acabamento em pintura poliéster de alta resistência. Sua estrutura conta com acabamento no padrão amadeirado rustique. Além de contar com corrediças metálicas de 350mm, dobradiças metálicas de 26mm e pés reguláveis em PVC. Acompanha tampo de madeira do balcão. É linda e tem ótimas avaliações. Você encontra este modelo por R$ 699,90. Clicando no link abaixo você ganha 14% de desconto pagando somente R$ 599,90. Este armário de cozinha completa de canto da linha Lux da Amadeza é espaçoso e funcional, ideal para ambientes grandes. É uma cozinha planejada, já que possui módulos que podem ser organizados conforme a sua necessidade. Fabricado com componentes de alta qualidade, possui puxadores em alumínio, corrediças telescópicas e dobradiças com amortecedores para o fechamento suave das portas, além de revestimento metálico nas portas e gavetas. Um dos principais diferenciais desta versão são as portas e gavetas, que recebem um vidro cinza aplicado, detalhe que traz muita elegância ao ambiente. Super espaçosa. A cozinha conta com espaço para organizar tudo o que você precisa. Além disso, todos os balcões acompanham tampo e possuem pés em PVC, com regulagem de altura e rodapé removível. O acabamento da estrutura é branco e o das portas e frentes é cinza. É feito em pintura poliéster, com sete camadas que protegem o móvel dos efeitos do álcool da água e do calor. Este modelo está custando R$ 8.219,99 ou em 12 vezes R$ 783,91. Por hoje são essas as dicas e ofertas no canal. Se você gostou se inscreva e deixe seu comentário sobre qual produto gostaria de ver por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.